Olá pessoal, beleza? Vamos ver aqui como é que está ficando o banheiro que eu tinha falado para vocês que ia fazer a parte hidráulica a gente vai mostrar, eu vou mostrar o passo a passo como é que vai ser feita essa hidráulica desse banheiro mas antes a gente está ainda terminando a construção eu não mostrei para vocês a parte de alvenaria porque eu já tenho alguns vídeos aí postados no nosso canal mostrando como é que faz toda a parte de alvenaria aí eu não mostrei para vocês, mas aqui eu vou fazer essa parte de reboco vai ser rebocado tudo aqui toda essa área que vocês estão vendo aqui vai ter cerâmica e o piso vai ter porcelanato vai ter muito vídeo legal aí que eu vou estar mostrando para vocês inclusive essa parte de reboco aqui eu vou mostrar para você como você transferir o reboco daquele lado para esse aqui, certo? a mesma espessura de massa, a mesma quantidade de massa lá, a mesma quantidade de massa aqui que aqui vai ter uma verga aqui em cima então você não pode fazer o reboco daquele lado e o reboco desse lado aqui porque no meio vai dar diferença, nesse meio aqui então a gente vai colocar uma verga aqui e quando eu for fazer o reboco eu vou estar mostrando para vocês como é que faz também aqui a mesma coisa essa parte aqui vai ter reboco e tem que coincidir com o reboco que vai ficar lá naquele canto certo? então aqui é a parte do banheiro aí de deficiente vai ter um vaso sanitário ali naquela área aquela parte ali então o cadeirante vai entrar aqui a porta também tem que ficar larga, está vendo aí? aqui vai ficar depois de acabado com 90 certo? e aqui dentro o banheiro tem 1,50m por 1,50m que é o permitido aí no mínimo porque no caso o cadeirante vai entrar aqui a pessoa com deficiência física e vai parar a cadeira aqui desse lado então vai ter o vaso sanitário aqui ali do lado vai ter as barras uma barra nessa parte aqui e outra nessa aqui fazendo L então ainda vai ser feito vai tirar um furo desse tijolo aqui essa parte aqui depois a gente vai ver a altura correta e vai quebrar dois furos de tijolo aqui que é para jogar massa para quando prender as barras ela não soltar quando a pessoa fazer o esforço aqui nessa parte porque ela é colocada com bucha com bucha de nalho então isso aí eu vou estar mostrando para vocês também como é que a gente faz e toda essa área aqui a gente vai colocar cerâmica em tudo primeiro a gente vai chapiscar, rebocar então semana que vem vai ter um vídeo bem legal aí para estar mostrando para vocês essa outra parte aqui é um outro banheiro que vai ter só que esse banheiro aqui é menor esse tem 1,10m por 1,50m que é o banheiro também daqui do restaurante temos aqui também que eu vou mostrar para vocês o banheiro dos homens a parte aqui do masculino aqui, essa parte aqui vai ter os mictórios dois mictórios um aqui nesse canto e outro aqui aqui também um outro banheiro para deficiente que vai ter aqui a mesma coisa um vaso sanitário aqui ar barrali naquela parte e aqui nesse canto eu não mostrei lá mas vai ter também aqui vai ter também uma pia adaptada na altura isso aqui é o o proprietário aqui o dono da pizzaria quer fazer para o pessoal aí para se adequar né para o pessoal que vier e que tiver deficiência não passar constrangimento aí então a gente vai estar fazendo tudo esse ar-condicionado era antigamente aqui era uma sala de espera ele vai ser tirado e vai ser colocado nessa parte aqui em cima que esse banheiro aqui vai ter ar-condicionado também então tudo isso aí eu vou estar mostrando para vocês como eu falei eu não mostrei a parte de alvenaria porque já tem vídeo mostrando como é que a gente faz toda a parte de alvenaria aí para vocês beleza mas eu prometo que a parte de hidráulica que vai ter aqui a parte de reboco a parte de cerâmica o pessoal aí me pergunta muito como vai ser colocada a cerâmica no piso como começar a cerâmica do piso do banheiro então eu vou fazer eu vou estar mostrando tudo para vocês passo a passo aqui eu tinha falado que ia fazer o piso o contrapiso mas não vai ser preciso porque esse piso aqui antes ele já tinha queda uma queda para lá então como foi feita a divisória aqui no meio então as quedas já ficou tudo posicionada para o lugar certo que vai ter um ralo ali naquele canto perto do vaso sanitário vai ter uma pia aqui nessa parte aqui também eu vou mostrar essa pia vai ser pequena vai ter um aqui para as mulheres né essa parte aqui vai ter uma pia toda essa parte aqui então eu vou estar mostrando tudo para vocês como é que foi a parte de esgoto de tudo e no próximo na próxima semana aí eu vou estar mostrando tudo isso para vocês beleza essa semana não deu para fazer muito vídeo porque a gente estava fazendo essa área aqui essa parte que eu estou mostrando para vocês mas semana que vem a gente vai estar mostrando tudo para vocês passo a passo principalmente a parte de reboco como fazer a transferência de uma massa daqui para cá essa parte aqui por exemplo tem que ficar igual para quando for fazer o acabamento não ficar com diferença então tudo isso aí eu vou estar mostrando para vocês beleza um abraço fica na paz e até o próximo vídeo